Ela agata o produto por igual, o produto molhar o piso a seco e vassourinho de pelo. Aí passou o vassourinho de pelo, se você tivesse um jato de água, precisava nem esfregar muito, era só deixar o produto agir e bater o jato. Olha lá, mãe. Esse aqui sai, só que você tem que deixar agir um pouquinho, viu? Provavelmente não, porque o piso suga e pinta o piso, né, por dentro, que filtra. Deixa o seu piso. Ao estiver ruim, você pode escatar, joga o produto de novo, deixa agir um pouquinho mais e vai com a vassourinha até dar 100%. Essa é a miração. Fica bonita, limpinha, viu? Aham.